Neste ano o projeto foi dividido em três etapas. A primeira delas apresentou uma peça teatral, depois as crianças tiveram a oportunidade de acompanhar também um musical e agora para finalizar eles estão tendo a oportunidade de acompanhar de perto uma performance de dança com bailarinas aqui do município. Explica pra gente esse projeto de centralização da cultura, ele é direcionado para que tipo de alunos? Nós então estamos concluindo, como você falou, a terceira etapa desse projeto que visa trazer ao teatro alunos da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão. Um projeto que abrange todas as crianças do nosso ensino regular, não só da Rede Municipal, mas também, principalmente os da Rede Municipal, mas também a Rede Particular de Ensino que são convidados das escolas. Um projeto muito bonito com a participação das nossas escolas de dança aqui de Francisco Beltrão. Nesse dia 14 e 15 está acontecendo o Estúdio Bildança com a professora Elisângela, com todas as suas alunas e bailarinos que estão apresentando, então, a Magia do Natal. Um espetáculo realmente muito bonito e que só assim esse projeto tem cumprido o seu principal objetivo, que é a inclusão cultural de todas as nossas crianças gratuitamente aqui no teatro. Finalizando essa terceira etapa, quantos alunos passaram pelo Espaço da Arte nessas três etapas decorrente aí deste ano, nessa edição do projeto? Esse é um projeto maravilhoso que realmente, assim, quem passa aqui pelo teatro vê a grande movimentação, nós atingimos mais de 10 mil alunos com esses espetáculos. Então, só na parte da dança e mais o teatro, provavelmente nós tivemos aí a participação de mais 6 mil alunos. Então, são 16 mil alunos que passaram aqui pelo Espaço da Arte. Falando em cultura, a programação está bem extensa este mês de maio aqui em Francisco Beltrão, frente à mostra de dança e também o espetáculo do Teatro Guaíra nesta sexta-feira, né, Tânia? Nesta sexta-feira, então, 18, 19 e 20, nós iniciamos com um grande espetáculo de dança também, né, o mês da dança, aonde nós trazemos novamente para Francisco Beltrão os bailarinos do Corpo de Baile Principal do Teatro Guaíra, que vão nos brindar, então, com um espetáculo gratuito também, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, através do nosso prefeito Vilmar Rechembach, aonde nós estamos distribuindo os ingressos gratuitos para todos aqueles que gostariam, né, de vir ao teatro, comemorar, assim, os 15 anos do teatro nesse Sartori Espaço da Arte. Então, nesta sexta-feira, o grande espetáculo com os bailarinos do Corpo de Baile do Balé Teatro Guaíra, aqui no Espaço da Arte. Nós convidamos todas as pessoas que não percam, só que nós temos, assim, ingressos limitados, porque nós temos 400 lugares, então, a partir de hoje, nós já estamos fazendo a distribuição dos ingressos a quem interessar aqui no Espaço da Arte, no Departamento de Cultura. No sábado e no domingo, nós temos quatro oficinas de dança também, que vai ser desenvolvida essas oficinas pelos professores do Teatro Guaíra, que já vão estar em Francisco Beltrão. É um curso de aperfeiçoamento para alunos das escolas de balé. Isso é muito importante para o crescimento e aperfeiçoamento de todas as nossas alunas aqui de Francisco Beltrão. Aplausos 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 Aplausos